Rádio Há uma pegada com o que vai ele. Ohhhhh! Você está aqui? Agora você vê no wrong place. Você está no carro? Não. Você não está aqui. Você está aqui? Não. Você está aqui? Não, não acho que você está aqui. Eu não estou aqui. Esse nosso carro é o carro. Sim. Eu não estou aqui. Paulohos. Não. Apoio, eu não estou! Saiت ali, você não me deixou. O que eu estou fazendo?! É que nem já me deixou de sequecer com vocês. Não vou fazer isso aí. 볶 está aqui em uma aldeia, em uma aldeia... Eu vou fazer uma iluminação na rua. Não vou fazer isso aqui! Vamos, vamos! Vou começar a sair! Não me lembra de carinho que lhe importa. Mas não me lembro. Não sei mais, não sei. Não sei. Não sei. Não sei por que pareça. Eu venho para isso. Não estou a driver da переirem. Não sei mais. Vamos lá. Não sei mais. Me perdi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.